Boas a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um desta série de Íbola 2 e é o terceiro episódio. E eu estive a fazer uma pesquisa pelo jogo e aquela porta que eu encontrei no episódio passado poderá ser aberta com este gás que está aqui que é a gasolina. Ok, eu pensei que desse para queimar aquelas raízes, aquilo era raízes, não era? Ai, mas neste ambiente, eu vou te dizer. Com um esqueiro, mas não. Tem que ser mesmo com a gasolina. Foda-se, não era aqui, puto. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Bora, 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 bora. Porque ele despeja a gasolina e acende com um esqueiro. Mano, e agora vai estar aqui com outras balas que eu tenho. Tenho boas balas, bora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foda-se, mano. Tantos tiros para matar este gás. E depois dá para fazer isto. Dá para o queimar, mano. Mas aparecem ali os x-3 por aqui. Eu não quero usar... Porque senão ainda me tira mais gás, mano. Quei uma planta. E já não me lembro bem... Aquela pessoa que nos ajudou aqui no jogo... Ah, ser lockpick. São maiores, lockpicks que cagam nisso. Olha, mais três tinta. Finalmente, mano. Graças ao senhor. Vamos abrir isto. E vamos abrir isto. Não tem nada. Como eu estava a dizer, aquele que nos ajudou no último episódio... E ele falou-nos para... A gente ir a um andar para o ajudar. Só que... Eu já não me lembro bem... Para onde é que era para ir. O que é que eu vou fazer? Isto já foi tudo batido. Vamos para trás. O que é que eu vou fazer? Vou deixar aqui algumas coisas. Como por exemplo a tinta no... No Quez. No nosso baú. E vamos para o andar acima. Um de cada vez, não é? Assim como eu já tenho alguns itens que me ajudam. Por exemplo, vou deixar aqui a tinta. As 24 balas. Estas balas vou deixar. Ah, eu pensei que tinha tipo só estes slots aqui. Mas afinal... Dá para guardar aqui o jogo todo, não é? O que é que eu vou levar? Vou só levar... Uma planta. Não dá para guardar uma em cima da outra. São iguais, mas não dá para guardar. Curto. O jogo pico para eu levar. Vou levar isto e isto. Não faz sentido. Levar uma coisa e não levar a outra. E é isso. Vou assim com 4 slots. E acho que vou bem. Vou bem o caralho, mano. Isto vai ser uma bosta do caralho. Vamos começar a bater a andar a andar. Andar a andar. É isso tudo. Andar número 1. Será que algum destes andar vai ser mais uma... Mais um quarto de save? Não faço puta mina. Ora, por exemplo. Por exemplo. Está aqui uma porta para abrir com machado. Machado não, com martelo. Já estou todo fucked. Estes jogos põem-me maluco. Vamos abrir uma porta. Verifico sempre se tem as balas, mano. É que se não... O que é isso? Foda-se! Ah, que merda, mano. As pessoas no caminhão assim, mano. Foda-se! Curto. Curto. Ele é maior. Depois de se enfiar nos buracos, é o maior do bairro. E a puta que é, mano. Ih, que herda, que herda, mano. Foda-se ao distância. És maluco? Mano, o gajo, mano Pô, primeiro que morro Eu vou te dizer Vamos talvez começar a bater este lado Aqui, isto, mais balas, ok Olha, parece o boneco da michelã Aqui não tem nada Ok, já apareceu aqui dois Não vai dar para abrir O que é isto? Curto, cá está Ainda bem que eu falei Ok, tenho acesso ao que eu guardei lá em cima O que é isto? Escolha da fechadura O que é que aquilo foi? Um fogo Mais tinta O que é muito bom Mais dois de tinta Mas não vou fazer save Não, vou fazer save Já dá para meter quatro Vou deixar aqui este lockpick aqui E vou arrancar assim Yeah, tenho balas Tenho ali uma coisinha de vida E tenho aqui uma Um quarto para dar save Ok Vou já decorar É aqui a abrir do boneco da michelã Mano, estas correntes metem-me um nojo Vamos talvez primeiro aqui Uh, tem gajos aqui Vambora, mano E aí, a puta E aí O headshot que eu lhe dei Mano A porta está emperrada O que é que quer dizer O que é que quer dizer Que o emperrado Mano Merda Foda-se Foda-se Perdi boas lockpicks ali E eu acho que é melhor Deixá-la já para trás Mais balas O que é isto de elevador Durante a reforma dos cinco poços do elevador de serviço Na ala direita da instalação Use o elevador técnico Minha reforma levará apenas alguns dias Devido ao grande número de pessoas por elevador Peço que venham trabalhar no horário Que é uma hora antes Poder-se poder dizer Isto ajudou-me para burro Isto foi uma ajuda Que eu vou te contar Tenho três slots Mas também não vou estar a voltar sempre Ali à sala de save Olha o gajo que eu matei aqui Desapareceu Moscas Com fartura, não é? Mano, primeiro tiro Mano, ui Oh, foda-se Bom lad Foda-se, gastei um de gás Mano, qual é a ideia? Eu não percebi esta cena Tenho que explorar Tenho que pesquisar um bocado sobre isto Sobre queimar Será que se eu não queimar Ele pode aparecer outra vez? Corulhei esta Mais uma planta Um cofre O que é isto? Aquilo era 2 5 0 1 O que? Puto Não faço a mínima ideia O gajo desapareceu, mano Deu-te ter queimado Mas houve ali mais Que eu matei E eles desapareceram e eu não queimei Não faço puta mínima ideia Se ele vai voltar a aparecer Uma chave necessária Para vocês e as chaves Ou e dá para abrir O que é que anda a bosta? O que é que anda a bosta? Foda-se Filho da puta, mano Estava a pagar Cagar-se ao caralho, mano Este jogo eu vou-te dizer Mais balas Uma chave da porta do terceiro andar E mais 5 de gás Ok O que é isto? Mais balas Não é gás aquilo, mano? Estou cheio Estou cheio Vou ter que ir ali À sala de save Ok Ali está fechado Preciso de uma chave Aqui já bati tudo Vamos voltar para trás Oi Vamos voltar para trás E o que é que vamos fazer? Vamos dar save aqui Primeiro vou já mandar fora Aquilo que eu não preciso Chave da porta do terceiro andar E vou deixar aqui esta chave Eu acho que esta chave Foi aí que tal O gás me falou Vou deixar esta planta O gás é que me vai lixar, mano Isto do elevador Acho que vou deixar aqui Estas balas vou deixar Ok Só dá para acumular 50 Não dá para acumular mais em cima Já só fico com 3 slots assim Assim é complicado É complicado Será que eu deixo o isqueiro? E isto? Eu não sei para o que vou, mano O problema é esse É eu não saber para o que vou Não, eu vou levar isto Porque ao abrir a tal porta Vou ficar sem a chave Aparecem ali os controlos Como se eu estivesse a jogar no comando Mas eu não estou a jogar com o comando Estou a jogar com o O que é que se passa aqui? Que isto está mais escuro Não estou a jogar com o comando Estou a jogar com o teclado E com o rato Ok, andar número 1 Vamos para o Não, o 2 foi o que já batemos Vamos para o 3 O 3 é não estar para aquela Amélia Aquele primeiro zombie Que me apareceu, né? Que não é nada de bom Mas até me ter surpreendido Aqui pela positiva o jogo Tenho que poder ter Algumas coisinhas melhores Era para aqui a chave Era para aqui a puta da chave Com umas cutscenes Estão muito mal feitas, acho eu Quem está lá? Você é Jacob? Eu acho que o Jacob já está em zombie, mano Está-me a cheirar Ok, eu lhe darei Mas só se me trouxer a minha lãbeta Eu tenho algumas informações importantes Estão bem, mano Apesar que eu sou a empregada da limpeza Ok Quarto andar, e agora? Poloro aqui isto ou não? Polo, olha Puta Não me acertou, mano Que piso Ai, puto São tontos Carrega essa merda antes que eles cheguem Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Epá Porra Ui, eu tenho toda a porta adentro e tudo Ok Tinha que ir ao quarto andar Buscar o computador do gajo Mas eu primeiro vou explorar isto, mano O que é que ele se lixe? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não percebi, mano Escolha da fechadura, mano O que é isto? Escolha da fechadura E não fica aqui, meu Ok, vamos explorar este andar E depois vamos partir diretos Para o andar do que o gajo quer É o quarto Para buscar o computador dele Isto era suposto de ser um amigo meu, não era? Opa Estes barulhos de merda O que é isto? Ui, dá para arrastar merdas Dá para arrastar merdas Um jornal Papel bem grosso Para ver se seja útil Estou para limpar-se do cu, mano Foda-se do cu, mano Aparece gajos de furcados Eu comecei a ir logo aos tiros a ele, mano Vem ser pouco bobo Ui, dá para abrir as portas todas Também Corte Corte Agora dá para abrir tudo Que é isto? Mais balas Impressionando que a banheira está até um bocado Até está limpinha, mano Comparando com o resto do jogo Eu acho que vou me arrepender de explorar este andar Está-me a cheirar Ok, dá para queimar isto Mas eu ainda não vou queimar Calma Só quando for para trás Vai ser bonito Que é isto? Porra, mano Não sei qual é o coding, mano Tenho balas, não tenho? Tenho Porra, mano Não falhei tiro nenhum, mano Para que é que eu pus-me a gastar isto? Ah, é, é, é É isso e passasse a parede, mano Porra Não me lixe, jogo Isto não me sou lá muito bem Isto aqui Estou a ficar assim com um bocado de Não é medo, é cheio Estou cheio, bonito 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 serviço Aqui outra porta Não, vamos para trás, mano Vamos para trás Vamos para trás Vamos para trás Mas vamos para trás para onde? Vamos para o Tínhamos que ir para o quarto, não era? Mas eu agora vou para o segundo Que é para libertar aqui o meu espaço Não era no segundo, mano Só naquela Enganei-me, não era segundo Mano, para já Por onde eu tenho passado Vamos ao zero que se lixe, ao menos Já está a ser muitos andares Eu vou confundir esta cena toda Ao menos por onde eu tenho que passar Não me tem voltado a aparecer os zombies Por isso é que eu acho que estou a achar um bocado esquisito Vamos dar aquele save Primeiro vamos aqui Vamos, 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 vamos Dropar isto Isto pode sempre ir para aqui Tem aqui balas até ao caralho, mano Eu talvez vou deixar estas 43 balas aqui E vou levar só estas 8 Vou deixar esta planta aqui Papel grosso é o último, não sei para quê Vou deixá-la aqui também Esqueci-me de abrir aquilo, mano Isto já começa a ser muita coisa Não vou dar save, mano Que se lixe Trust Trust me Trust me, mano Não vou dar save O problema é que se o jogo dá Dá o tilt, vai abaixo ou assim Eu perco tudo Tudo P***, não é no 3, mano? Não é E tu a confundir esta bosta toda É no 3, é Ou não é? É É, agora qual era a porta já não sei Aqui eu não estava o gajo É, agora eu não estou a confundir esta bosta Crítico Foda-se para que é que eu falei Para que é que eu falei Para que é que eu falei Voltaram a nascer os gays Voltaram a nascer os gays Agora Será que não está a gays daqui outra vez Diz-me que não Então, Zé Mas eu não te liguei a puta de arma, meu Ai, tal Não queres dar sei Foda-se Que puta de autarice, mano Não queres dar saiba Não queres dar saiba Agora fodi-me, não é? Agora eu é que me fodi, puto Foda-se Já nem sei onde é que fiquei Nem o caralho Nem o caralho, mano Eu vi logo Eu estava a falar, mano Eu vi logo Eu vi logo Vamos ao quarto andar, mano Que é para não te meteres em merdas, mano Eu vi logo Ai, tal Os gays não estão a nascer outra vez Pumba É para aprender-se Agora não é que eu vou buscar como todo este Falta uma roda dentada O gajo está todo Foda-se Onde é que eu vou buscar a puta da roda dentada para este burro Vamos outra vez ao três, mano Eu perdi as cenas todas Isto é que me lixa Ai, nem a chapa tenho, mano Nem a chapa tenho E o partido agora vou começar a dar sei, mano Sempre que puder dou sei Estou-me a cagar, mano Estou-me a cagar Sempre que puder dou sei, mano Não está cá ninguém, pois não? Foda-se O que é que eu vim aqui fazer? O que é que eu vim aqui fazer? Oh, puto Vai, te encher de moscas Já não estou a perceber nada disto A sério, mano Para que é que eu não dei save, mano? Para que é que eu não dei save, mano? Foda-se Sempre que puder Dar save Boa noite E eu ainda não tinha entrado aqui Que bonita Vês? Que grande da bosta, mano Esquece, mano Todas Aqui é uma sala de save Ih, mano Eu acho que perdi as cenas todas que eu tinha Pois, ai Ai, puto Não acredito nisto Ai, minha mãe Eu perdi tudo Na areia Foda-se Ah, o caralho, pá Puta merda Puta merda Pode ser que eu agora consiga abrir isto à primeira, não? Vai-te abrir à primeira, mas Desiste, 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 desiste Desiste que isto já está a fazer confusão Mano, vamos bater isto tudo outra vez Já vamos estar a fazer alergia a este jogo, mano Eu nem vou explorar esta merda toda Esta estava fechada Como é que é possível? Como é que é possível? Foda-se Outra vez, mano E caio na mesma Bom, já tinha a puta da chave, ao menos Isto é como fogo Isto é como fogo É eu andar sempre cheio, mano Vamos, vamos ali Outra vez, mano Vou para trás, não é para aqui, mano Vou para trás outra vez, meu E aí, a sério Isto não me está a acontecer Já percebi que isto está à mínima oportunidade Tem que se dar a save A chave, deixa eu estar aí a chave que está bem Pronto, aqui não tem mais nada Tem ali o gás que eu já apanhei Prontos Não tem mais nada Vamos embora Aqui já está visto Vamos com calma agora Vai aparecer bicho Vai Para de te mexer, mano Para de te mexer, mano Isto já sei que não sei a pasta ali Já sei que não sei Mais uma erva Prontos E aqui está fechado, não é? Vamos Por partes Aqui já vi Aqui já vi Vamos embora Aqui está tudo visto Ali é a cena do save E aqui à frente Também já vi tudo, não é? Não é? Está tudo visto Vamos dar um foquinho daquele save E vamos acabar o episódio, mano Que eu já estou a bater mal com este jogo Estas balas não preciso Elas aqui É, vamos assim Vamos aguardar aquele save Pois não dá Porque não tenho tinta Obrigado Obrigado Save, obrigado Vamos ficar por aqui Vamos só por ali Em posição de ataque Ih, mano Estás às vezes Fiquei escuro, mano No jogo, mano WTF Ia, puto Andar, número 1 O 2 eu já vi Agora é o 3, não é? Não é? Quem está lá? Você é Jacob? Sim, Jacob Sou o teste O que você quer de mim? Por favor Eu preciso de uma chave para o 6º Ok, eu lhe darei a você Mas só se você me trouxer o meu laptop Eu tenho algumas informações importantes Está no 4º Tem uma chave para o 6º Você não pode desistê-lo Ok Ai meu Deus do céu Eu vou olhar para estes gajos Obrigado Vamos ficar por aqui, mano Está quieto Para dar a andar aos S Vamos ficar por aqui Este foi o 3º episódio possível Aqui deste Evil A2 E vou explorar agora Isto aqui sozinho Não vou explorar nada Porque eu já explorei no último episódio Não vou apanhar nada Que eu não saiba E no próximo episódio Já vou andar Melhor Já vou saber Que tenho que dar save, mano Sempre que puder dar save Sempre que a próxima coisa No jogo dá save, mano Porra, mesmo que tenha pouca tinta É melhor Até à próxima E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau